Oito anos você parou, né, Lavinia, pra cuidar dos filhos ou foi mais? Quanto tempo você parou? Sim, não, na verdade, eu nunca quis trabalhar grávida. Sim. Então eu parei pra ter o Felipe primeiro e parei pra ter a Estela. E entre um trabalho e outro, entre um filho e outro, eu acabei fazendo um trabalhinho e tal. Mas eu fiquei bastante tempo dedicada a eles, acho importante. Com as dores e delícias, né, Falso? Com as dores e delícias de ser mãe, né, em tempo integral ali. Não, olha só, você aproveita seus filhos o tempo todo com vocês até uma determinada idade. Atriz, eu posso fazer, e eu sou velhinha, posso fazer a vovó, a bisavó. Agora, eles ali, meus pintinhos debaixo da minha asa, não é pra sempre. Eles voam, né? Voam. Olha aí, tá vendo? A gloriosa Estela e o Felipe pra morar sozinhos vão demorar um pouco, então.